Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é mais um grande privilégio para mim estar aqui para essa nossa conversa. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre a mensagem das Dez Virgens e também citar a grande verdade de que o eleito e predestinado por Deus, esse que vem ao mundo com uma semente em seu coração, essa ovelha verdadeira, uma de suas principais características é que ela ouvirá a voz do bom pastor. E o bom pastor é Jesus Cristo e hoje em forma de Espírito Santo. Vamos recordar que em cada uma das sete cartas de Apocalipse, 2 e 3, que se referem às sete eras da igreja, aos sete grupos que formam a noiva eleita de todas as eras, o final de cada carta encerra-se com essa frase. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o único que tem ouvidos, que pode ouvir a voz de Deus, que pode ouvir a palavra, veja, são as verdadeiras ovelhas. Jesus disse, as minhas ovelhas me ouvem, as minhas ovelhas me conhecem. Então, a verdadeira igreja não seguirá um mercenário, ela não seguirá um credo, um dogma, ela não seguirá uma tradição, ela não seguirá um grupo organizado, há algo dentro dela que não a permite ser enganada. Veja, isso é um mistério dentro da palavra, é mais uma prova evidente da predestinação, um povo que veio ao mundo para não ser enganado. Isso lembrando que a primeira Eva foi enganada lá em Gênesis, a segunda Eva foi enganada em Niceia, veja, mas a terceira Eva, essa aqui no tempo do fim, essa jamais seria enganada. Inclusive, Mateus 24, verso 24, está assinalado de que se possível fora, enganaria até os eleitos. Então, nós sabemos que não é possível enganar o eleito. Então, veja que em Mateus 25, veja, quando o mensageiro de Apocalipse 10, verso 7, faz o anúncio da chegada do esposo, veja, foi quando a Virgem Néstor recusou receber o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Ela foi atrás de alguma liderança humana e ali ela foi enganada. Diz o profeta que ela rejeitou o Espírito Santo e por isso ela ficará para a grande tribulação e será julgada lá no trono branco. Então, em São João, capítulo 10, verso 14, nós temos a seguinte escritura. Eu sou o bom pastor, disse Jesus, e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, referindo-se agora às sete igrejas, à noiva gentia, que não são deste aprisco. Ele estava pregando aos judeus em sua primeira vinda. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então veja que este pastor é Jesus Cristo e ele é a palavra. Por isso, referindo-se a esse grande evento na mensagem às dez virgens, ele fala que ao rejeitar a voz de Deus, ao rejeitar a mensagem da hora, ao rejeitar a pedra de coroa, ao rejeitar Jesus Cristo, veja que a era pentecostal, essa que nós estamos vivendo, colocou Jesus para fora. É por isso que o profeta, ele pregou a parábola do jovem rico de Chicago. Veja, ele estava escolhendo uma esposa, e você sabe que lá na cidade, lá onde estava a cidade urbana, ele nunca tinha encontrado alguém que preenchesse os requisitos. Então ele mandou o anúncio de que ele iria lá para as suas fazendas, no interior, à procura de uma esposa. Então prepararam uma festa. Veja, quando ele chegou lá, todas as donzelas da região vieram para a festa. E quando ele chegou na festa, ele viu que todas estavam vestidas, tais quais aquelas mulheres lá da cidade, por conta dos meios de televisão, internet e assim por diante, elas estavam usando as mesmas modas do mundo. Então ele não encontrou na festa uma que preenchesse os requisitos. ele teve que ir lá fora, lá atrás do curral, onde ele encontrou uma que não estava na festa, que já estava fora daquele grupo que estava ali tentando conquistar a sua simpatia. Veja, um exemplo da verdadeira igreja. Veja, a noiva está fora da era da Odisseia, fora dos sistemas, fora das organizações, fora desses grupos religiosos. E é lá onde ela pôde encontrar a Jesus. Saindo fora do arraial, pregou o profeta. Então, ao rejeitar a mensagem da hora, ao rejeitar os sete trovões de Apocalipse 10, as sete vozes que vieram revelar os mistérios de sua segunda vinda, e são justamente esses sete trovões que eles rejeitaram, que estão dando a fé de arrebatamento aos nossos corações. É a revelação de quem ele é. A revelação de quem nós somos. Ele tem tirado o véu dos nossos olhos para compreender quem nós somos e quem ele é. Veja, o mesmo ontem e hoje eternamente. O mesmo Jesus que andou aqui há dois mil anos atrás tem andado aqui nesse tempo no fim. Então, no parágrafo 319 a seguir, referindo-se à marca da besta, ele disse que a marca da besta é rejeitar o Espírito Santo. Podem ler sua Bíblia, Mateus 25. A virgem inécia, ela não entendeu a descida do anjo forte, ela não entendeu o mistério do filho do homem atrás da pele humana e do seu profeta, ela foi comprar azeite. Ora, ela rejeitou o Espírito Santo, o esposo é o Espírito Santo, o esposo é Jesus. Nessa descida singular, invisível, São Lucas capítulo 17, verso 30, porém real, verdadeira. Além do véu, é onde está a vida eterna. Então, ele continua no 320. Veja, e quantos estavam na terra que não receberam isso? Todos que não foram selados tomaram a marca da besta. A marca da besta não é um carimbo, não é uma tatuagem, não é um microchip debaixo da pele ou na testa, nada disso. A marca da besta é não receber o Espírito Santo. Ponto. Veja, todos que não tinham o Espírito de Deus receberam a marca da besta, porque a marca da besta é conceber a interpretação, conceber a ideia, conceber aquilo que disse o homem, conceber uma interpretação da mensagem e seguir um grupo religioso, uma organização. Veja, o ser de Deus é o Espírito Santo. Assim diz a Bíblia. Cada lugar na Escritura fala disso. Diz que a marca de Deus, o santo de Deus e todos que não o tinham foram os que o rejeitaram. E como o rejeitaram? Ao recusar ouvi-lo. Por isso, terminam as sete cartas. Quem tem ouvidos? As ovelhas ouvirão a voz do bom pastor. Essa é a grande característica. Agora, recorde, como você obtém fé, veja, agora mesmo, você está me ouvindo e o sentido mais precioso neste momento são os seus ouvidos. Porque a fé vem pelo ouvir, não há outra forma da fé chegar até o nosso entendimento, a revelação entrar para dentro de nós. Ela só pode entrar através de nossos ouvidos. Quem tem ouvidos? É claro que não são duas orelhas, são ouvidos espirituais. Não é duas orelhas. Orelhas todo mundo tem, mas ouvido espiritual. Veja, ouvindo. Onde você foi marcado? Na mão? Não. Na cabeça? Não. No ouvido. Era onde aquele escravo que estava contente com sua velha vida de escravidão queria ficar preso ao seu dono, ao seu senhor, preso ao seu sistema. Então, tomavam ele e o levavam lá na parede do templo e faziam um furo na sua orelha mostrando que não importasse quantas vezes a trombeta soasse outra vez. Ele nunca mais poderia ser livre. Por isso, ao ouvir a sua voz, não endureçais os corações, como diz a Bíblia. Quando você levanta sua mão, misteriosamente, Deus aceita aquilo, as correntes do pecado são rompidas, os vícios são extintos e você está livre para servir a Jesus Cristo. Veja, no ouvido, ouvindo, o que isso fez? Veja, marcou a audição e não mais. Veja, então, o que a pessoa disse depois que ela foi marcada em seus ouvidos? Ela vai dizer assim, olha, eu não quero mais escutar, não quero mais ouvir, não me mande mais essas mensagens, não quero mais saber dessas coisas, isso traz uma grande confusão, o nosso pastor não aceita e para mim já está bem, eu já estou evangelizado. Lamentavelmente, ao dizer isso, ele já está dizendo, minha orelha foi furada, não adianta mais. sabe o que você tem que fazer? Deixe-os, já estão entregues aos ídolos, disse o Espírito a Policarpo, quando ele quis voltar para converter a igreja de Roma, ele teve que ouvir essa voz, deixe-os. O Mano disse que Policarpo só teve uma falha, é que ele gostava muito de ter companheirismo e ele queria juntar todos numa só confraternidade, ele não conseguia se separar das pessoas, mesmo que elas estavam doutrinariamente erradas, até que o Espírito disse, deixe-as, eles já estão entregues aos ídolos. A mesma coisa disse o Espírito para Samuel, disse o Espírito a Samuel, até quando você vai ter dó de Saúl, se eu já o rejeitei. Essa é a condição desses grupos que estão com a mensagem na mão, eu nem falo mais da Assembleia ou das demais igrejas, eu falo dos grupos que têm a mensagem na mão e rejeitaram ouvir a voz de Deus, rejeitaram ouvir os misteriosos sete trovões, rejeitaram a parte mais profunda da palavra e já estão marcados com a marca da besta porque não receberam o Espírito Santo. Então, vejam, citando agora Hebreus capítulo 6, eu não vou ler porque o meu tempo já acabou, já estamos aí com 12 minutos, para que não fique muito longo, mas diz assim o profeta no 324, veja, para o eleito, no caso, rejeitar a verdade, é absolutamente impossível, ele não poderia fazê-lo, por que que ele o faria? Veja, mas tiveram o sangue da expiação, veja, agora veja você, se ele é eleito e está no grupo, ele não pode fazer isso, é impossível, ou seja, o eleito crerá na palavra, minhas ovelhas ouvirão a minha voz, disse Jesus. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém. 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 amém.